E mais interessante é com quem nós vamos conversar agora, com a Onaíra Ferreira. Ela é doutora em ciência e engenharia de materiais. Ela nos mostra agora como brinquedos adaptáveis para crianças podem ajudar no desenvolvimento motor delas. Gente, interessante. Onaíra, eu queria que você pudesse me explicar primeiro Por que essa ideia toda? Dentro de casa você precisava de brinquedos assim? Se apresente, seja bem-vinda. Obrigada. Bom dia, Vanusa. Na verdade, depois do nascimento do meu filho, eu senti a necessidade de proporcionar para ele brinquedos que promovessem o desenvolvimento tanto motor quanto cognitivo dele. E senti falta disso aqui em Teresina. Eu não encontrava e, às vezes, encontrava algum marceneiro que executava algum ou outro, mas não executava com maestria porque eles realmente eram um trabalho minucioso, de artesão mesmo. E aí, então, em parceria com o meu irmão, ele começou fazendo o carro, um carrinho de madeira para o meu filho e o meu sobrinho brincarem. E aí eu disse, olha, vamos fazer outro. E aí foi feita a bicicleta de equilíbrio para ele. Aí foi feito um carrinho para eles andarem dentro, tipo uma caixa. E assim, a gente foi fazendo de acordo com as necessidades deles, não é? E aí, então, eu já com aquele, vamos dizer, com o intuito de, o instinto de empreendedora, disse, vamos vender. O meu filho precisa, o seu precisa e outras mães precisam. Eu gostaria que tirassem, por gentileza, o Caracteres da telinha, para que a gente pudesse mostrar de verdade esses brinquedos primeiro, depois a gente coloca novamente. Dentro de casa, você tem uma criança especial? Uma criança ou não? Não, não. Você só sentiu a necessidade de brinquedos diferenciados? Sim. Quer dizer que foi muito mais além. Exato, porque assim, é a essência da criança ao brincar. A gente tinha brinquedos, eu me lembro bem que eu tinha brinquedos, a gente inventava brinquedos e chamava bastante atenção. E você sentiu a necessidade, você achou que os brinquedos que aís tinham, que tinham, não eram brinquedos tão interessantes. Porque a madeira, na verdade, o que acontece hoje com a maioria dos brinquedos da criança de plástico, é que ela não proporciona conhecimento de textura, de som suave, são brinquedos muito mecânicos, muito automáticos. E o que a gente quer é que a criança seja protagonista do brincar, que ela mesma escolha qual a função que ela vai dar para aquele brinquedo. E não ficar assistindo um brinquedo fazer tudo sozinho. Agora, o que me chama atenção nos seus brinquedos, por que eu te perguntei se você tinha uma criança especial em casa? Uma criança que precisasse de algo que chamasse mais atenção. Você não fez com essa intenção, mas você sabe que os seus brinquedos, eles vão ser extremamente importantes para crianças que precisam do barulho, que precisam dessa sensação do movimento, do tocar. Porque, assim, o que a gente percebe? Existem alguns brinquedos de plástico que eles são altamente perigosos. Eu tive um acontecimento com um filho meu ainda pequeno, que ele brincando com um brinquedinho de plástico, o plástico entrou no pezinho dele. E ele teve que fazer uma cirurgia seríssima para tirar esse brinquedo, porque era um brinquedo que em exame nenhum aparecia. Nossa senhora! Então, assim, eu fiz todos os exames que você possa imaginar, e esse plástico estava no pé do meu filho e não saía por nada. E nem mostrava em exame nenhum. Acho que a Lorena, que trabalha também com exames, ela sabe. Então, foi algo que me... Não estou dizendo que isso aconteça, mas existem brinquedinhos, pecinhas, que às vezes elas podem trazer problemas para o nosso filho, né? E aí, de repente, você faz um brinquedo como esse, de madeira, super interessante. O seu irmão preparou e começou com o carrinho. Começou com o carrinho. E aí começou a confusão dos primos, né? Porque... Que queriam também. Então, aí veio o segundo carrinho. E aí veio aquela história, nós precisamos... Aí vem a parte, a criança especial, ela precisa ser mais estimulada do que uma criança que não tem nenhuma necessidade especial. Mas o desenvolvimento motor é para as duas. Então, assim, algumas vão demorar um pouco mais. Talvez uma... Eu tenho sobrinhos que são autistas e eles precisam, por exemplo, da sensibilidade de texturas, de brincar com texturas, de mexer com cores para diminuir a aversão, a mudança de cores de rotina. E, assim, esse brinquedo aqui que a gente chama de triângulo... Vamos mostrar em câmera aberta, Fabrício? Para que a gente possa ir mostrando os brinquedos. É o nosso triângulo de pico. Ele é um pouquinho maior, mas eu trouxe uma versão menor. Se você quiser ficar à vontade para a entrada, qual é o natural de todo bebê? Escalar. Ele vai começar a escalar. Então, você começa desde bebê, dando uma opção para ele escalar, que não seja o sofá ou a cama, para não cair, numa altura mais baixa e você supervisionando. Até os 5, 6 anos que a criança vai aprender a se equilibrar, subir nessa escadinha aqui, por exemplo, sem estar se apoiando em nada. Então, o brinquedo que vai do início até o fim. Ah, meu filho tem Down. E ele tem dificuldades de motricidade, justamente nesse desenvolvimento motor grosso dele. Então, um brinquedo desse vai estimular ele. E o meu, que não tem essa necessidade especial, tem problemas? Ah, não. Ele também precisa desenvolver a parte motora dele. Existem crianças que têm um déficit de atenção, tem crianças que precisam de uma atenção maior. E é impressionante. O visual, às vezes, chama muito mais atenção. Exato. Né? Daí, as crianças que, por exemplo, o nosso avião, ele funciona como uma... Deixa eu levantar aqui. Gente, vou dar licença. Câmera aberta. Pronto. Esse avião, ele funciona como uma totoquinha. São crianças que vão começar a aprender a andar e que precisa criar força nas pernas para ter esse movimento de andar. Então, ela senta e se empurra com as pernas. Realmente. E aqui se torna um pouquinho mais pesado, aqui mais leve. É, exato. E aí ele vai empurrando. É, o meu, como já sabe andar, o meu filho, a gente usa quase como um avião de corrida, né? Muito. E os modelos? Eu achei interessante, são modelos diferenciados, né? É, a gente faz personalizado, né? Isso é um dos nossos diferenciais. Cada brinquedo é único porque é feito à mão, feito artesanalmente e feito de acordo com o pedido do cliente. Muito interessante. A gente fez um que uma criança adora, é astronauta. Então, a gente fez um avião todo personalizado de astronauta para ele. Mariana, tu não pode entrar nos brinquedos. Pode? Não, eu sei que você gostou. Nenhum deles é para você. Não dá, pode esquecer. Muito bom. Bom, eu queria que você mostrasse agora, que me chamou a atenção na hora que você chegou. Esse brinquedo do patinho, eu achei ele super interessante. Então, esse brinquedo do patinho, uma vez eu mostrei para um amigo meu, que a filha dele é autista. Ele disse, a minha filha ia quebrar porque eu não ia ter paciência de esperar ele descer. Veja como ele desce lentamente, ó. E a criança autista, ela tem essa dificuldade de ficar quieta, digamos assim, né? E aí ela vai começar a observar o movimento, ter uma concentração, uma paciência para esperar o brinquedo se movimentar. Muito interessante. E a criança que não é autista também se diverte com os brinquedos. Mas ele desce de uma forma muito gostosa da gente ver. É, é relaxante. E assim são todos os nossos brinquedos. Eles têm sempre alguma função de desenvolver, tanto a parte motora, grossa, motora fina. Olha, esse brinquedo aqui, por exemplo, a gente chama de torre de encaixe. Ele vai desenvolver a coordenação motora fina. Um bebê de um ano vai começar a aprender a encaixar. E tem só essa função? Não, a gente sempre faz brinquedos que reúnam várias funções no mesmo brinquedo. Aqui a criança vai aprender as formas, círculo, retângulo, pentágono e as cores. Você pode estar pedindo para a criança, filho, coloca o roxo. Agora encaixa o rosa. E assim você vai fazendo com todos os brinquedos. Muito interessante. O nosso carro-chefe hoje é a mesa de atividades. Essa mesa de atividade deve chamar bastante atenção. Porque dentro desse, de cada potezinho desse, de cada recipiente desse, da bandeja, você vai colocar os objetos que você achar interessante para chamar a atenção do seu filho. E que eu quero trabalhar naquele momento. Essa mesa aqui hoje é o que me permite trabalhar. Porque eu coloco uma atividade para o meu filho e ele fica muito entretido com ela, concentrado. Quantos anos você tem teu filho? Tem dois anos. Dois aninhos. O que você tem sentido nesses dois anos, desde então? Desde o momento que você trouxe esses brinquedos para o seu filho? Então, a gente... O grande diferencial que eu vejo no brincar do Theo é tanto a capacidade dele brincar sozinho, quanto a criatividade dele, a imaginação dele. Eu fico... Uma época dessa, de pandemia. Preso em casa, né? Preso em casa. Na verdade, ele nem está só. Exatamente. Ele está com o mundo da imaginação. É, eu estava conversando com uma amiga esses dias, que o Theo estava montando um tangrã. Tangrã normalmente é indicado a partir dos três anos. E ele adora máquina de lavar. Então, ele estava montando a máquina de lavar com tangrã. E eu fiquei assim, sabe, maravilhada. Porque ele sempre monta na mesma sequência e identifica onde estão os botões, onde estão o fio, onde estão as roupas. E ele ainda movimenta. Aqui, mamãe, gira, gira. E isso com tangrã. Graças ao quê? Ao espaço e o ambiente que ele tem, que foi proporcionado para ele ter esse brincar livre. Ele pega um tangrã, que normalmente são colocadas formas de um macaco, um cachorro, um avião. E ele monta o que ele imagina. Porque o brincar livre é isso. É permitir que a criança solte a imaginação dela. Nossa, super interessante. Olha, você mamãe, você papai, que neste exato momento precisa tanto desse apoio. Precisa tanto estar nesse momento com algo que seja importante, necessário para o seu filho naquele momento. Tá aí, olha, dicas maravilhosas. Agora sim, é tudo por encomenda, né? Sim, porque como eu disse, são peças personalizadas, né? E a gente começou artesanalmente. Nós somos uma família com filhos que resolveu proporcionar um brincar mais livre e com mais aprendizado. Então, é um ateliê em casa. A gente faz tudo manual. Não somos só nós. Então, não temos ainda condições de ter para pronta entrega. Muitas coisas. Ah, mas vocês vão longe. Eu tenho certeza. Olha, quando a gente fala aqui do Empreender Sebrae, a gente fica tão feliz. Todos os dias eu comento o quanto são talentosos o nosso povo piauiense, sabe? Eu fico extremamente orgulhosa, muito feliz. Eu sei que vocês vão longe. Continue com esse trabalho de vocês. E uma curiosidade. O teu irmão, ele trabalha com o quê? O meu irmão, ele é engenheiro mecânico. Ah, muito legal. Ele também é doutor em engenharia e ciência de materiais. Mas ele tem um talento, ele tem um dom, né? E está de parabéns. Nós estamos casando, digamos assim, né? Ai, amei. Eu chego com as ideias e ele não dá certo. Aí ele vai lá, pensa, projeta, calcula e executa. E está funcionando muito bem. Primeiro, parabéns. Muito obrigada por ter trazido aqui para o nosso programa, para que a gente pudesse mostrar para o nosso público. E assim, as pessoas que quiserem conhecer mais o trabalho de vocês, como é que faz? Nós estamos no Instagram, com a arroba Pipi Brinquedos. Lá tem todas as nossas opções. Quem quiser o catálogo completo, porque no nosso catálogo a gente tem a indicação de idade, tem o porquê de usar aquele brinquedo, como usar. Todo um estudo, né? Todo um estudo. E pode falar diretamente comigo no direct, que eu vou responder, vou atender e vou passar o contato de WhatsApp. Se eu puder passar aqui. Agora. É o DDD 86988354049. Estou muito feliz de estar falando com você. Boa sorte, que Deus te abençoe. Continue aqui com a gente, tá bom? Tá bom, obrigada. Vocês viram só que interessante, gente? A cada dia a gente vai mostrando para o mundo o que os nossos piauenses são capazes de fazer. A cada dia a gente vai mostrando para o mundo o que os nossos piauenses são capazes de fazer.